Música Muito bem, como é bom nós podermos meditar na palavra de Deus e aprender com a palavra de Deus. Porque afinal de contas, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi o próprio Jesus quem disse isso no momento em que ele estava com muita fome. No momento em que ele estava em jejum há mais de 40 dias, isso você pode verificar, por exemplo, lá em Mateus no capítulo 4, no versículo 4. Ou seja, Jesus aponta para nós mostrando que mais do que qualquer outra coisa na vida, nós precisamos ouvir, apreender e praticar a palavra de Deus. E é por isso que nós queremos sempre ter esse tempo aqui no nosso programa para separar esse momento para ouvirmos a palavra, aprendermos com a palavra. E onde quer que você esteja, no momento devocional, que você possa então de fato considerar aquilo que a Bíblia diz. E hoje nós gostaríamos de falar sobre o sim de Deus. Nós já temos o sim de Deus. E para tanto, nós vamos utilizar o texto de 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20, Quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Todas quantas promessas há de Deus, são nele, nele aqui é Jesus Cristo, são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O apóstolo Paulo, quando escreve para os crentes ali em Corinto, ele está mostrando para eles que Deus sempre vai dizer sim para nós, quando nós andarmos alinhados às promessas de Deus. Guardadas as devidas proporções do que eu estou falando aqui, para você entender, nós aprendemos em Lagoinha que Deus pode nos responder de três formas, sim, não, espere. Agora, por que Deus precisa falar não ou espere conosco? Porque eu penso, e eu entendo pelo que eu estou lendo aqui, que Deus sempre quer dizer sim para a gente, não é verdade? É como um pai que ama o seu filho, o pai sempre gostaria de dizer sim para o seu filho. Mas por que muitas vezes um pai tem que dizer não para o seu filho ou dizer para ele espera? Porque em boa parte do tempo, esse filho pode estar desejando coisas que não estejam alinhadas com a vontade desse pai para ele. Eu creio que Deus sempre quis dizer sim para aqueles a quem ele ama, mas ele tem que dizer não muitas vezes, porque nós queremos uma coisa que não se encaixa com a vontade de Deus. Quando eu olho para a vida de Jesus, para a história de Jesus nos Evangelhos, na Palavra de Deus, nós vamos ouvir que, nós vamos aprender que Deus sempre disse sim para Jesus, porque Jesus nunca caminhou fora da vontade de Deus. Deus nunca precisou dizer um não para Jesus. Jesus, ainda naquele momento que Jesus orou lá no Getsemano, dizendo assim, pai, está difícil, se possível, passa de mim esse cálice. Eu penso que naquele momento, se Jesus tivesse insistido nessa oração, Deus teria tipo, não meu filho, não é possível eu atender o seu pedido. Mas Jesus, como era alguém que tinha intimidade com o pai, logo em seguida, quando ele diz, se for possível, passa de mim esse cálice, logo em seguida, ele pensa, não, mas eu preciso cumprir a vontade do meu pai. Eu aqui, fazendo as minhas conjecturas com os meus botões, eu fico tentando imaginar ali o contexto, o momento que Jesus estava naquela pressão, sofrendo, sabendo que ia ser traído e que estava chegando o momento da sua morte ali, porque a Bíblia fala que ele soou até gotas de sangue, não é? De tanta opressão, o diabo pressionando em cima, ataques espirituais, os discípulos muitas vezes ali, dormindo, vivendo numa carnalidade que só Deus pode dar conta, e Jesus ali, naquele sofrimento todo, ele fala, se possível, passa de mim esse cálice, mas, contudo, seja feita, não é a tua vontade, seja feita a tua vontade. Deus não precisou dizer não para Jesus naquele momento, não é? Deus não precisou dizer não. Agora, o único momento em que, eu não penso que Deus disse não para Jesus, mas que Jesus se sentiu abandonado lá na cruz, quando ele disse, por que me abandonaste, não é? É porque todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus na cruz. Percebe que só quando há o pecado, é que Deus vai trazer uma palavra para a gente diferente daquilo que ele gostaria de trazer em relação à resposta positiva. O que eu quero chamar a sua atenção é que se você andar alinhado com a vontade de Deus o tempo todo, de acordo com as promessas de Deus para a sua vida, e para isso nós precisamos checar a Bíblia o tempo todo, precisamos aprender com a palavra de Deus, nos alimentar dela, aí você sempre vai poder ouvir um sim de Deus, porque todas as promessas de Deus já têm a aprovação através da vida de Jesus, através daquilo que Jesus vem ensinar. Eu não posso só querer a promessa, só querer a bênção. Eu preciso também me encaixar sob a cruz de Cristo. Eu preciso carregar essa cruz comigo também, porque a promessa de Deus está atrelada à cruz de Cristo. Deus vai cumprir a promessa, mas eu preciso receber Jesus na minha vida. A cruz fala dessa vida de renúncia, onde eu digo não para mim, para dizer sim para Deus. Porque Deus já disse sim para nós em Jesus Cristo, mas eu já disse sim para Deus? Você já disse sim para Deus? Nós precisamos dizer sim para Deus também, porque se eu disser sim para tudo que Deus falar comigo, com certeza Deus vai dizer sim para tudo que Ele falar comigo também. Porque em Cristo Jesus nós já temos o sim de Deus e o amém de Deus. O amém significa assim seja, que aconteça dessa maneira, que possa ser assim na sua vida. Mas, lamentavelmente, muitas vezes Deus precisa dizer não para a gente, porque nós pedimos coisas que não têm nada a ver com a promessa dEle, nós fazemos coisas que não têm nada a ver com a promessa dEle, e nós queremos que Deus diga sim para nós ainda. É como aquele filho que desobedece o pai o tempo todo, depois fala, pai, me dá um dinheiro para ir no shopping? O pai, me empresta o carro para eu sair com a minha namorada? Desobedece o pai o tempo todo, depois quer que o pai diga sim para todas as coisas. Nós precisamos ter essa consciência. Deus já nos deu o seu sim em Jesus Cristo, o sim de Deus. Porque quando o homem pecou, desobedeceu, o homem recebeu o não de Deus. Mas quando Jesus Cristo veio à terra, morreu na cruz do Calvário, e essa carga do nosso pecado, esse fardo do nosso pecado, foi sobre ele na cruz do Calvário. Então, aquele não que nós, seres humanos, tínhamos até então, ele se confirmou no sim em Jesus Cristo. Não tente conseguir o sim de Deus fora de Jesus Cristo, porque você não vai conseguir. Você só tem o sim de Deus em Jesus Cristo. O amém de Deus só é dito em Jesus Cristo. Tem muita gente que tenta conseguir tudo de Deus, mas fora de Jesus. Não é na igreja que você tem que buscar o sim para tudo na sua vida. Não é o seu pastor que tem que dizer o sim para você. Deus tem que dizer o sim para você, mas você tem que dizer sim para tudo que Deus falar também, em nome de Jesus. Nós vamos orar. O Serginho vai nos conduzir em oração. Mas que você possa, nessa manhã, dizer sim para Jesus, porque você já tem o sim de Deus em Jesus. Espero que essa palavra tenha alertado o seu coração para isso.